Nesse vídeo eu vou te contar um segredo, a Bolsa de Valores pode prever o futuro. Vem comigo! Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe Dabu, eu sou investidor e trader na Bolsa de Valores há mais de 8 anos e fundador aqui do canal Trade de Valor, um projeto que possui um único objetivo, ajudar você a investir e operar melhor na Bolsa. O vídeo de hoje é curto, mas eu vou te contar como que a Bolsa de Valores pode prever o futuro. Por mais legal que sou isso, não tem nada de impressionante no que eu vou te mostrar. Sinto desapontar aí você. O que eu quero abordar nesse vídeo é o curioso fenômeno que leva a Bolsa de Valores a antecipar o que vai acontecer na economia real. Eu vou te dar um exemplo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, em maio de 2023, a Bolsa de Valores brasileira não para de subir. A alta que as ações brasileiras fizeram nessa última semana é algo impressionante. Empresas de praticamente todos os setores estão se valorizando, mesmo depois de um trimestre de resultados fracos, onde boa parte dessas empresas reportaram queda na receita, prejuízos recordes e aumento no nível de endividamento. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Com a economia desacelerando e todo mundo prevendo uma grande recessão, os índices de ações sobem todo dia um pouquinho como se nada tivesse acontecido. Empresas como Apple, Microsoft, Google e Nvidia estão quase retornando ao topo histórico. Ou seja, é como se a economia tivesse mil maravilhas. E aí muita gente se pergunta, mas como assim? Como que isso é possível? Isso não faz sentido algum. E se eu te disser que faz todo o sentido? A maioria das pessoas acha que o mercado de ações reflete o que está acontecendo na economia. Mas elas esquecem que na maioria das vezes, quando alguém toma uma decisão de compra e venda numa ação, essa pessoa está tomando uma decisão com base numa expectativa futura de performance daquela empresa, daquela ação. Isso significa que os preços das ações são influenciados por expectativas sobre o que vai acontecer e não pelo que já aconteceu. Se os investidores esperam que a economia vai melhorar, eles começam a comprar ações, o que aumenta o preço dessas ações. Isso pode acontecer mesmo que a economia atual ainda esteja ruim. Vamos pegar o exemplo de 2021. Os indicadores econômicos eram mil maravilhas. O PIB cresceu 5%, o desemprego estava baixo, o consumo doméstico das famílias cresceu 3%, os balanços das empresas vinham excepcionais, a economia estava bem. Mas muita gente não entendia o porquê das ações começarem a desabar, mesmo com todas aquelas notícias positivas. O mercado explica, os investidores estavam atentos às taxas de juros e iriam inevitavelmente começar a subir por conta dos níveis altos de inflação. Então o mercado precificava que em algum momento no futuro os efeitos da alta de juros iriam ser vistos. A gente está vendo eles agora. A mesma coisa acontece no momento atual. O mercado brasileiro sobe, o mercado americano sobe. Provavelmente já precificando que em algum momento o juro vai começar a cair e as empresas vão vivenciar dias melhores. Coloca na tua cabeça, o mercado de ações possui o poder de antecipar eventos futuros. Os preços refletem as expectativas futuras dos investidores e não o que está acontecendo no presente com a economia. Geralmente é o que vai acontecer de 6 a 18 meses daqui pra frente. Eu vou ficando por aqui. Eu avisei que o vídeo de hoje é ser curto. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer mais vídeos como esse aqui no canal, comenta aqui embaixo também. Um forte abraço. Fui!